Cadê aquele resumo que você disse que ia fazer ontem? Ai, não deu tempo, mas daqui a pouco eu faço. É, eu imaginei. É, eu vi que você assistiu aquele filme que eu tinha convidado pra assistir. Foi muito bom pra acompanhar todo o celular. Ai, você vai começar com seus dramas de novo? Um drama? Não, eu tô decepcionada mesmo. Você nem lembrou de mim. Você nem sabe que dia foi lá. Cara, eu não sei como eu pensei que você ia lembrar do meu aniversário. Nossa, cara, desculpa, de verdade. Eu acho que eu confundi as datas, amiga. Ah, amiga. Que amizade, hein? Eu não te entendo, sinceramente. Você era tão legal comigo. Desde que você mudou pro prédio, a gente não ficava uma semana sem se ver. E agora que você mudou de casa e fez amigos mais populares e mais legais que eu, não tem tempo nem pra lembrar do meu aniversário. Você tá sendo muito injusta. Você sabe que isso não é verdade. Olha pra você. Eu só veio pra cá pra fazer trabalho de escola. Se não fosse por isso, nem tinha vindo me ver. Engraçado, né? Todo ano eu te compro presente, faço festa, compro comida pra gente. E é assim que você me retribui. Quer saber? Me deixa. Faz sua parte do trabalho aí. Já passou o dia que você foi a melhor amiga. O que que eu fiz é tiraque Voor. Ouvi-me. Porra? Não. Porra. Porra. 저� resistance. Você gostou? Eu sei. Obrigado.